Olá, meu nome é Nicássia, sou fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia intensiva e atualmente pós-graduada em saúde do trabalhador e ergonomia. A Débora, depois que eu conheci, eu digo que foi um divisor de águas, eu falo muito isso pra ela, porque já tem um tempinho que eu iniciei essa pós-graduação em saúde do trabalhador, porém, pelo material, questões de didática, por questões realmente do material, a pós-graduação não oferece os conhecimentos que a gente precisa na prática. E a Débora, com seus cursos, ela oferece muito, muito, muito mais, ela lhe dá literalmente a prática, não só a teoria. Os sistemas didáticos, ela tá disponível sempre, sempre que você precisar, ela tá lá pra lhe tirar uma dúvida, pra ela ajudar em qualquer coisa. Da Débora, eu tenho o EEP na prática e o Mentoria para os Novos Negócios. E, bom, antes mesmo de eu terminar o EEP, na segunda aula, né? Estamos na segunda aula. E já estou com o meu primeiro orçamento, um laudo ergonômico, a pedido do Ministério Público. E, assim, é o primeiro, com certeza virão muitos, mas sem ela não teria conseguido, porque eu iniciei após, passei seis meses estudando, tranquei, por não ver perspectiva na área, e retornei agora. Então, é uma área que eu já tô aí, o quê? Um ano e pouco sem atuar. E agora, com os cursos delas, eu, com o curso dela, eu tô conseguindo. Aos poucos, mas vai dar certo. Então, se tem um conselho que eu posso dizer a vocês, então é que comprem. Invistam. Invistam, porque mercado tem. Só que a maioria das pessoas não tem o conhecimento da NR17 e todas as outras normas. As pessoas não têm a noção que precisa. Então, invista. E, Debra, eu só posso agradecer. Muito, muito, muito obrigada.